Olá, tudo bem? Estou de volta, então, em mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar para os nômades digitais. Por que isso, Lucas? Porque eu tenho percebido no escritório um grande movimento de nômades digitais em busca do visto para nômades digitais e das possibilidades também de autorização de residência a partir dessa condição de nômades digitais. Então, certamente, se tu caiu aqui é porque ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um e vamos ao que interessa, ao objetivo desse vídeo, ao objetivo deste momento para nós conversarmos sobre isso. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou professor e sou advogado e, como advogado, também atuo na área do direito migratório em Portugal, trabalhando não só com brasileiros, mas também com angolanos, com pessoas de outras nacionalidades, tanto da América Latina, Estados Unidos, Canadá, França, Itália e etc e tal. Esse é o foco da advocacia internacional. Então, como advogado internacionalista que trabalha com o direito migratório em Portugal, me coloco sempre à disposição de vocês e, para isso, vocês têm os contatos do meu escritório que estão aqui na descrição deste vídeo, tá bem? Vamos falar hoje sobre o visto para nômades digitais. Tem alguns vídeos aqui nesse canal em que nós expomos, nós conversamos sobre as questões do nômade digital. No início, quando surgiu a legislação, nós tínhamos ainda algumas confusões a respeito do que seria, né, feito de forma a comprovar quais os valores que comprovariam o nômade digital ou a solicitação do visto para nômade digital. E nós percebemos nesse processo, já decorrido alguns meses, a partir daquelas alterações da lei da aplicabilidade do visto para nômades digitais, quais são os requisitos essenciais para isso e quais são os pontos importantes a serem observados na solicitação do teu visto para nômade digital, tá bem? Vamos lá, então. Nômade digital, quem é o nômade digital? É aquela pessoa, e como o próprio nome do visto traz, é a pessoa que presta serviços de maneira remota para empresas fora do território português. Empresas ou pessoas. Isso nos abre a possibilidade de termos contratos com pessoas jurídicas, aqui falando nos termos, né, ou na terminologia do direito brasileiro, para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas, ou nos termos do direito português, para pessoas singulares ou para pessoas coletivas ou para empresas, vamos dizer, nesse sentido, tá? Tento trazer aqui uma linguagem que seja aplicável a todas aquelas pessoas que estão a ouvir e a buscar esse canal também, para que se torne mais fácil, mas, por favor, não deixe de colocar as tuas dúvidas, não deixe de poner tus dúvidas aqui, para que nós possamos trabalhar essas dúvidas e trazer aqui outros conteúdos mais importantes, adequados à necessidade de vocês. Venho trazer, então, informações mesmo práticas, de pontos cruciais que podem negar o teu visto ou podem te dar problemas de atraso, pedido de complementação de documentos. Isso serve também para os demais vistos, tá? Vistos solicitados, então, para Portugal, que exigem, e aqui nós estamos a falar, vistos de residência, a eles também aplicáveis os vistos de acompanhamento familiar, na espécie de visto de residência, nós temos que observar um dos pontos mais importantes. O primeiro deles, alguns pontos, né? O primeiro deles é, diz respeito aos meios de subsistência. Vamos falar aqui dos nômeres digitais. Eu preciso comprovar que eu tenha um rendimento médio mensal de quatro salários mínimos portugueses. Hoje, o salário mínimo português é de 760 euros, multiplicado por quatro, nós temos o valor de 3.040 euros, certo? Isso deve ser comprovado através de uma média mensal nos últimos quatro meses. O que isso significa? Se eu sou nômer digital e tenho um contrato com uma empresa dos Estados Unidos, um contrato com uma empresa do Canadá, um contrato com uma empresa do Brasil, ou qualquer outro lugar que não seja uma empresa portuguesa, eu vou pegar esses rendimentos auferidos neste montante e, nos últimos quatro meses, eu vou ter que demonstrar essa média que fecha em 3.040 euros, na data de hoje, de abril de 2023, quando nós temos o salário mínimo português de 760 euros. E aí, na sua moeda de conversão, você deverá apresentar, então, os valores referentes à sua moeda no momento da aplicação do visto. Se for no Brasil, ao real brasileiro, se for na Angola, a moeda específica da Angola, se for em outro país, na Argentina, em pesos argentinos e todos esses, pesos uruguachos e por aí vai, tá bem? Então, sempre convertendo a cotação do dia da solicitação, Então, obviamente, atendendo ao requisito dos quatro salários mínimos numa média dos últimos meses, tá bem? Então, nós temos que atentar mesmo para essas informações. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês a tela, vamos ver se vai ser necessário, mas só vou confirmar com vocês aqui. Quando vocês entram, por exemplo, no site da VFS Global ou da VFS Global, vocês vão ter lá o visto de residência para o exercício de atividade profissional prestada de forma remota, nômadas digitais ou nômades digitais, certo? Dentro dos requisitos dos comprovativos médios de rendimentos, peço desculpa que eu falei uma informação aqui, que é dos últimos três meses. Nos últimos três meses, eu preciso comprovar o equivalente no valor mínimo de quatro remunerações mínimas mensais garantidas, ou seja, uma renda média de 3.040 euros. Isso é muito comum entre os nômades digitais, uma vez que nós temos, ao menos os que têm me procurado ultimamente, os vistos que nós temos aprovados pelo nosso escritório, de pessoal da área de tecnologia da informação, da área de TI, que prestam serviços para outras empresas. Aqui nós temos alguns casos que já passaram por mim, que são aqueles profissionais independentes, que prestam serviços através de um contrato de prestação de serviços. Esse contrato, ele pode ser da empresa para a sua própria empresa, ou, se você não for empresário e não tiver uma empresa constituída, da empresa para a sua pessoa singular, para a sua pessoa física. Um contrato dessa empresa para esta pessoa, na modalidade de um contrato de trabalho, ou na modalidade de um contrato de prestação de serviços. Isso quer dizer que eu posso solicitar um visto para nômades digitais através de um contrato de trabalho, ou através de um contrato de prestação de serviços. O contrato de trabalho nunca é feito na empresa contratante com uma outra empresa, se for o caso. Aí nós temos um contrato de prestação de serviços. E, no caso de ser feito diretamente com você, tem que especificar se este contrato, ele é um contrato de trabalho, ou ele é um contrato de prestação de serviços. E aí, esses serviços, eles vão ser prestados, ou numa periodicidade mensal, ou por projeto, ou por hora, não sei. Isso vai depender muito de cada caso, e por isso, dessa flexibilização da legislação, sabendo que os nômades digitais têm um perfil muito peculiar, de prestar serviços, muitas vezes, para outras empresas. E estas empresas, por exemplo, que lhe fazem os pagamentos individuais na somatória e na média mensal dos últimos três meses, eu preciso oferir o recebimento do valor referente a três, quatro, desculpa, salários mínimos portugueses. Um dos pontos importantes que vocês devem observar já no momento da solicitação do visto é demonstrar, a partir do momento que eu demonstro o ingresso destes valores, é demonstrar a origem, a natureza e a regularidade destes valores apresentados. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu presto serviços para uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, recebo em dólares em uma conta específica. E a partir disto, eu converto o valor, ou em reais, ou mesmo em euros, e apresento o extrato para o consulado naquela moeda solicitada, ou na tua moeda do teu país de residência, ou na moeda de Portugal, tá bem? Já vamos lá. Momento. Então retornamos. O que é importante neste momento de apresentação desses valores? Vamos supor que eu tenho uma empresa que eu presto serviço nos Estados Unidos na moeda em dólares e eu não vou poder apresentar um extrato bancário de uma conta dos Estados Unidos, por exemplo. Eu preciso sempre apresentar um extrato bancário, e não falo em um extrato, porque eu preciso apresentar os últimos três meses, na moeda da minha residência, onde eu estou solicitando o visto, ou numa conta em euros, já que o dinheiro vai ser utilizado em euros e não necessariamente ou obrigatoriamente deve ser. Tudo vai depender do consulado da tua jurisdição a maneira e o procedimento como esse processo vai ser encaminhado. Mas o ponto mais importante é, no momento de eu fazer a solicitação, eu já devo indicar que aquele valor que está disponível em minha conta ou que ele entra com regularidade, ele deve percorrer o caminho até a comprovação daquele meu pedido. Então, se eu apresento um pedido com base num contrato de prestação de serviços, este contrato de prestação de serviços e os pagamentos deste contrato de prestação de serviços, eles terão que ser demonstrados a partir da sua efetividade, do seu ingresso, e até o momento da apresentação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu apresento um valor que é proveniente deste contrato de prestação de serviços remotos, este valor terá que estar demonstrado, muitas vezes, no próprio imposto de renda, obrigatoriamente, nos créditos feitos por essa empresa em contraprestação ou apagamento desses serviços e mapeados dentro do processo do visto, para que não haja intercorrências ou pedido de informações ou complementações, ou mesmo até um indeferimento desse visto. Não tenho como trazer aqui para vocês elementos gráficos ou mostrar para você documentos de outros clientes por uma questão óbvia de dados sensíveis e proteção de dados que eu não posso divulgar aqui. Até porque cada caso é um caso específico. Por isso, seria muito importante, se este é o teu caso, o acompanhamento ou a orientação jurídica de um profissional habilitado. Um profissional que atue com este tipo de visto em específico, que atue com o direito migratório português e que possa passar para vocês as orientações a respeito do caso concreto. E, como eu disse no início do vídeo, que também me coloco à disposição de vocês para essas orientações que, obviamente, não podem ser passadas aqui, mas que, com uma análise do caso concreto, nós podemos, sim, conversar e explicar quais os melhores caminhos a partir de então. O visto de residência ou mesmo de estada temporária para nômades digitais, ele nos dá a possibilidade de solicitarmos a nossa família em concomitante, no caso de visto de residência, o visto para acompanhamento, ou melhor, um visto de residência para acompanhamento de pessoa que requer visto de residência. Isso pode ser feito ao mesmo momento, respeitando as regras específicas deste visto, que vocês já têm outros vídeos aqui que explicam e não vale agora, nesse momento, eu conversar ou ocupar o tempo desse vídeo para isso. Agora, se for na fase ou na natureza do visto, como um visto, de estada temporária para nômades digitais, que também é possível, nós podemos fazer o pedido de acompanhamento após a aprovação deste visto. Este também é um ponto muito importante e que, com frequência, chega aqui. E chega também no meu Instagram, que eu abro, com frequência, caixas de perguntas para responder dúvidas gerais, assim como as perguntas que vocês colocam aqui. Está bem? Então, assim, se tu não te inscreveu ainda nesse canal, é importante que tu faça a tua inscrição aqui desse lado, que tu deixe o teu like, a tua curtida, e tu coloque aqui nos comentários de onde tu fala, se tu és nômade digital, e se tu tem alguma dúvida geral que eu possa responder aqui nos comentários para vocês. mais informações de outros detalhes que possa vir a ocorrer ou a trazer, eu vou trazer aqui, mas tudo vai depender das dúvidas que vocês vão colocar aqui para mim ou das sugestões de novos vídeos sobre esse tema. Esse vídeo mesmo era para ser super rápido, para trazer a vocês alguns detalhes e pontos importantes no momento da solicitação do visto para nômades digitais e os demais detalhes ou informações, inclusive sobre o checklist, comprovativos e outros documentos, vocês podem deixar a sugestão aqui nos comentários e eu terei o maior prazer de produzir um conteúdo específico para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem, até o próximo vídeo, estou à disposição de vocês, gosto de receber comentários, mais ainda de receber as curtidas nesse vídeo, os likes, porque é ele que ajuda este canal a crescer mais e ajuda essas informações a chegarem a outras pessoas, já que um dos objetivos desse canal é desmistificar um pouco esse direito migratório português. Grande abraço para vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo, tchau, tchau, vamos nos falando, fui! tchau, 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 Obrigado.